Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir arrecadados mais de R$ 90,7 bilhões em impostos e contribuições no mês passado. Mudanças no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer no próximo sábado, dia 1º de novembro, com aumento das multas para quem cometer infrações como ultrapassagens irregulares e rachas. E ainda, assentamentos da reforma agrária na Amazônia desenvolvem estratégias para combater o desmatamento na floresta. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!